Música Luciano dos Santos Souza, conhecido como Pregador Lu Envolvido com hip hop desde 1988, o rapper também é proprietário do selo independente Sete Taças Em 2011 foi indicado ao Troféu Promessa Já fez apresentações em quase todos os estados do Brasil e em diversas cidades do interior de São Paulo É responsável pela elaboração dos temas de entrada de lutadores de vale-tudo em campeonatos nos Estados Unidos e Japão O nome Lu foi escolhido pelo próprio rapper para se rebatizar Prática que é muito comum entre os rappers Em busca de identidade própria, Lu é o nome da segunda maior tribo do Ken Deu pra perceber que Pregador Lu é mais africano do que qualquer outra coisa E hoje no nosso quadro Intimidade dos Bem com a Vida Eu estou recebendo ele que olha, eu acho que eu já o entrevisto ao longo da minha carreira E é sempre bom reencontrar ele que já é um amigo, Pregador Lu hoje aqui no De Bem com a Vida Muito bem-vindo Lu aqui no De Bem com a Vida, é um prazer te reencontrar Fê, é muito bom estar com você, a gente sempre, como você falou, já se fala, já se conhece, já tem amizade aí Eu acho que pelo menos há uns 20 anos Uns 20 anos, Lu? Uns 20 anos Eu lembro minha época de clipe gospel A gente tem garotinhos É, todo mundo novinho Todo mundo novinho, a gente já está novo, ainda tem muita coisa pela frente Claro, só tem gente nova Mas já faz muitos anos Eu estou feliz de estar aqui, saber que esse carinho, ele vai, dentro dos anos, os anos vão passando, vão indo E a gente continua amigo, continua feliz, sempre que pode, passa um tempo conversando aí Falando de tudo E, pô, graças a Deus de estar aqui com vocês É um casal muito querido, o Pregador Lu e a Lê fazem uma história lindíssima com o rap cristão Ele que está envolvido com o rap há muitos anos, né Lu? Desde 1988 Ele é líder e fundador do grupo Apocalipse 16 E proprietário do selo Sete Taças Pelo qual ele já lançou hoje 10 títulos Incluindo o grande lançamento Pregador Lu, Música de Guerra, A Primeira Missão Uma grande história aí com o rap cristão, né Lu? Você começou há muito tempo atrás Junto com os pioneiros do rap, né Lu? E como é que foi essa trajetória do rap cristão pra você? Olha, ontem eu estava conversando com... Ontem foi domingo, né? Foi no sábado A gente tocou no aniversário de Muzambinho E foi uma marcha pra Jesus e comemoração, celebração também do aniversário de 134 anos E eu estava conversando com o conselho de pastores, né? E eles estavam perguntando como é que foi Eles falaram, pô, hoje é muito legal, todo mundo aceita Você falou do Música de Guerra Vários lutadores usam as músicas pra entrar em campeonatos Ah, eu quero que você fale um pouco sobre isso daqui a pouquinho A gente tá em, às vezes, em minissérie Você tem a minha música tocando Às vezes em filme tem a música tocando É bem respeitado, mas o começo lá foi bem difícil Eu imagino Foi bem difícil porque A gente já sofre uma discriminação Por ser pobre, por ser negro, por ser de periferia Por fazer rap E aí quando você faz rap evangélico, rap cristão, rap gospel Você sofre uma discriminação muito maior Porque a galera que era da minha quebrada, que era da minha área Eles falam, eles não eram esse tipo de discurso Que eles estavam acostumados a ouvir no rap, no rap e hop Por sua vez, a igreja, há 20 anos atrás E isso eu ressalto A importância da igreja renascer Do apóstolo Estevam e da sua família Em abrir as portas e enxergar o potencial Enxergar o hip-hop e o rap como uma ferramenta Eu me lembro de ter tocado em vários SOS da vida e tudo mais De ser incluso, de ser aceito Eu até falo isso no Naja Apóstolo Portário O excluído agora é aceitável Tipo, a gente hoje pode chegar nos lugares e tocar Mas no começo era muito difícil As pessoas não queriam Elas falavam, pô, como que você quer ser cristão Careca, assim, com essa barba Hoje eu tomei o play-ball, né? É, você tá mais Acho que a Lê foi dando uma refinada no seu estilo ao longo dos anos É, eu também Eu também Mas, no geral, não Você chegava lá de trança, né? Não, você tinha uns dreads muito loucos E o pessoal falava O que tá acontecendo, né? É, como que isso aí pode ser de Deus, né? É, é, é meio complicado Até mesmo quando eu fui Comecei a me envolver com o MMA Fazer música Pouco tempo atrás Um pastor chegou pra mim Ele me chamou pra tocar Um evento na igreja E, e ele falou Pô, como que você Mesma coisa, né? Evangelho, tudo que é falar de luta Que grava até um CD Eu falei, cara É, é muito louco Você não entende isso Mas, é Um dia você vai conseguir entender Eu acho que Dessa maneira a gente aproxima pessoas Traz pessoas pra perto de Deus E nessa hora que a gente tava conversando Chegou um cara grandão Tatuado A tatu vinha daqui, assim Tava com a esposa dele E falou, pô Eu vim aqui hoje Só pra ver você tocar Pra ver você Eu falei, por quê? Ele falou, ah, porque eu gosto de jiu-jitsu E eu tava afastado Eu tomava muita Muito anabolizante Tava brigando muito E hoje eu tô aqui com a minha esposa E graças àquele disco que você gravou Falando de luta Eu consegui voltar pra Deus Consegui voltar pra minha esposa Voltar a fazer o exercício Porque eu usava a arte marcial Como forma de De Briga, violência E eu não tava entendendo muito bem Isso na frente do pastor, né? Uau Aí o pastor falou, poxa Ficou quieto Você não precisou responder nada, né? Assim, mas foi muito automático Foi muito rápido Aqueles cuidados de Deus também, né? Aqueles cuidados de Deus Então, no começo foi muito difícil Mas hoje, graças a Deus Tem o seu espaço construído Tem o espaço Conseguiu o respeito de todo mundo De pais a filhos Porque não são só filhos São pais Como a gente já faz São 20 anos Já tem uma geração Com certeza Tem uma música que tá rolando aí No nosso BG Que essa música já posso suportar Eu vou pedir pro Danilo Subir um pouquinho o som Porque eu não sei se você sabe Vamos subir um trechinho só Danilo Do refrão dessa música Que você fala um pouquinho Sobre as aflições do mundo Essa música Era uma das músicas preferidas Do meu irmão Do Tid E ele cantava muito Exatamente isso As dores do mundo Eu já posso suportar E eu acho que nessa música Você entra muito num assunto Importantíssimo Que tá faltando muito hoje Que é a tolerância Que é o suportar E que as pessoas se esquecem Uma das mensagens Que Jesus trouxe à terra É suportar Um ao outro Em amor Então Apesar do seu rap Ser contestador Ele traz uma mensagem De tolerância também Que tá faltando muito Nas periferias No trânsito Nos relacionamentos Dentro de casa Tá faltando muita tolerância Como é que é essa mensagem tua E eu queria que você falasse Um pouco sobre essa música Que é muito especial pra nós Olha, essa música Eu me lembro de ter encontrado Seu pai Logo que aconteceu Esse lance com o Tid De ele ficar Tá passando por essa Essa luta Que ele tá passando Que vocês todos Passam juntos E ele me falou Realmente E você falou Olha Inclusive Quando vocês estavam Nos Estados Unidos Ele falou pra mim Pô Tid me ligava Sempre falava Dessa música Cantava pra mim Pra mim ficar firme E agora Eu canto pra ele Quando eu vou lá E numa das minhas Eu fui visitar o Tid Uma vez Você foi? Fui Fui com um amigo meu Com um violão E eu sou muito chorão Se eu falar Eu vou precisar chorar Aqui agora Mas eu lembro Que quando a gente Cantou essa música Ele abriu os olhos E começou a chorar É mesmo Ele abriu os olhos Começou a chorar E foi uma coisa Muito forte E essa música Realmente ela tem Essa força Ela tem uma coisa Muito forte nela Eu me lembro Que quando eu escrevi Pra todo mundo Que eu mostravava As pessoas choravam Eu falava Pô Sabe Eu ficava meio assim Porque eu sentia Que a música Era uma coisa forte Mas Você não imaginava A força Que ela ia transmitir Que ela toma O número de testemunhos O número de pessoas Que se sentem Impactadas com ela Até hoje Eu lancei essa música Em Seis anos Fazem seis anos Atrás Foi em 2008 Olha Seis anos atrás E até hoje É todo mundo Você pega pessoas Das mais variadas Classes sociais Os lutadores de MMA Usam muito essa música E Então assim Eu gravei Tive a honra De gravar com os meus amigos Do Trazendo a Arca Que é o Luiz Arcângel Davi Sasser E a Verônica E até hoje É uma das músicas Que marcou muito As pessoas Sabe Chegam nos eventos As pessoas começam a chorar Se derramam Mesmo a presença de Deus Que ela fala sobre isso Sobre tolerância Como você falou Também E também Sobre a gente Suportar Problemas Guerras Aflições Ela é inspirada Em 1 João Capítulo 4 Verso 4 Que fala Que maior é o espírito Que está em nós Do que aquele que está no mundo Então por conta desse espírito A gente consegue Tolerar A gente consegue suportar Não só as nossas guerras Físicas Mas espirituais também Aquilo que você falou De tolerar De suportar Não é só tolerar Tipo Aquele cara é chato Mas eu gosto dele Não Você conseguir amar as pessoas Conseguir ver valor na pessoa Mesmo quando de repente Tudo que ela faz Contra você Ou pra você Te daria motivo Pra não gostar Sabe E assim Voltando a falar Aquilo que eu falei Do Tid Pra mim foi muito importante Porque É quando a gente vê Que o louvor Realmente ele quebra cadeias Ele vai Ele transcende dimensões Amém Porque o Tid Eu acredito que ele A gente não sabe explicar Assim De verdade O que que é um coma É Mas Vamos supor que ele Tá em outro lugar A música foi lá Alcançou É verdade Alcançou ele Entende? Então foi uma coisa muito Experiência legal Experiência muito legal Não sabia E assim é com muita gente É Tem uma senhora Que ela até aparece Numa música minha No clipe Chamada Árvore de Bons Frutos E ela tem Na época que eu encontrei Ela tinha 67 anos Isso foi Dois anos após Eu ter lançado a música E ela tava internada Também E uma pessoa mostrou Pra ela a música No hospital E ela ouvindo Tudo Ela quase perdeu A perna E aí um belo dia Ela me aparece Pra contar esse testemunho Com mais 11 netos Ela levou 11 netos Numa apresentação Nossa E contou E por causa Dela Os netos passaram a gostar Geralmente é o contrário Os netos Escutam Então se eles escutam Que demais É tremendo Como é que é Essa tua história Da tua carreira Com a luta Você é lutador também Você gosta de lutar também Eu treino Eu treino Eu tava me preparando Pra lutar agora No final do ano Você ia lutar mesmo? Eu vou ainda No meio do ano que vem Eu vou meter a cara No ver o que acontece Você vai ter coragem De ficar trancado Num octágono Com um cara Querendo te arrebentar É Quando eu penso Nessa possibilidade Porque assim Eu treino Coitada A lei gosta desse A lei gosta Mas ela tá Totalmente contra a ideia Ela tá totalmente Não quer Não, você canta Bendo Já te deu esse dolo Pra quê? Olha, eu penso no seguinte Isso pra mim Eu vejo isso Como um ministério Claro Sabe, eu vejo isso assim É um sem fim É um ministério É uma paixão também Você sempre gostou De lutar Sempre gostei Desde criança É E o ano passado todo Esse ano O ano passado e esse ano Agora, nos últimos quatro meses Eu dei uma parada Até engordadinha Imagina Mas Eu tava levando muito a sério Se preparando mesmo Se preparando mesmo O que você treina Normalmente? Tudo? Tudo Tem um período do dia Que você treina Num dia você vai lá E treina boxe E termina fazendo Umas posições de chão No outro dia Você treina mais A parte física Faz um crossfit Que é um treinamento É pesado É pesado Muay Thai Muay Thai Tudo Tudo que você imagina Todas as Wrestling Boxe Muay Thai O Jiu Jitsu Então são todas As modalidades específicas E aí depois você Põe em prática Eu tava Pra mim não é novidade Se trancar no octógono Porque a gente treina no octógono No ring No octógono Tudo E coro come mesmo Só que é diferente Você tá com luva de boxe Que é uma luva de 16 onças Que dá pra nocautear também Você tá de caneleira Às vezes de capacete Às vezes sem Com protetor bucal Só que você tá treinando Com amigos Na hora lá O outro cara Ele não quer saber Sua história de vida Não quer saber quem você é Porque provavelmente O cara que eu fosse lutar É um cara que tá fazendo isso Como um plano de carreira Pra mim não é um plano de carreira Não tô fazendo isso por dinheiro Não tô fazendo tudo Mas pra mim Porque você gosta mesmo do esporte Porque eu gosto E porque eu vejo isso como ministério Daqui 4, 5, 6 anos Eu não sei se eu vou continuar cantando Tá Mas eu posso abrir O meu projeto de vida É Daqui a algum tempo Abri uma coisa parecida com o Sesc Com o projeto Faixa Preta do Rio de Janeiro Você conhece eles? Também pode ser Eles são meus amigos Puxa Acho incrível o trabalho deles O Minotauro pegou eles pra padrinhar Tá ajudando muito O Ricardo Também Eu vi esses dias Eles estavam aqui Postaram fotos O Ricardo é um rapaz Muito sonhador Que batalhador ele É um cara que no começo As pessoas olhavam E falavam Pô, esse cara fica aí Perturbando as pessoas É, que ele é bem persistente Ele é bem persistente Mas você vê como Deus faz Ele usa quem ele quer Como ele quer E pegou um cara como ele E quando você vai lá Você vê aquelas dezenas Talvez centenas de jovens São mais de 500 crianças E hoje Tendo um futuro Cada história que você ouve ali Cada pessoa Então você vê como Deus usa Quem ele quer Como ele quer E através do meio Que é a arte marcial Então a minha ideia era essa Eu ia lutar no final do ano agora No campeonato que é do Empresário do Anderson Silva Nesse em Los Angeles E aí Eu tenho uma adiada Nessa ideia Vamos ver se Pro meio do ano que vem Acontece E se não acontecer também Eu já tenho o respeito De todo mundo Já faço por amor Por carinho Mas a minha ideia É ter realmente Um centro de treinamento Poder evangelizar crianças E dar todo tipo de assistência possível ali Esse é o meu plano Através da luta também Do esporte E da assistência social Vai ser sensei Lu Vai deixar que seja pregador Vai ser sensei Lu Ai 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 Muito bom Muito bom Luiz Quando você vê Os teus grandes referenciais Da luta Você citou Anderson Silva E outros grandes lutadores brasileiros Que escolhem a tua música Para entrar no rio Como é que é isso para você Pô É maravilhoso Porque Você Pensa Aquele momento É um momento importante Você está indo lá O cara que está indo lá A grande real é essa Ele está indo para matar ou morrer Ele está indo para Dar tudo Matar ou morrer Figuradamente falando Mas ele está indo para dar tudo Dele ali E saber que você Naquele momento Ele não Ele Por mais que ele leve Eles não entram nem de aliança Né né Então você tem uma ideia Você tem que tirar aliança Então você não leva Às vezes ele até leva O nome da mãe tatuado Da esposa Mas no geral Eles não levam ninguém Eles vão sozinhos Dois entram Saem os dois Mais um sai vitorioso E saber que Eles estão me levando junto Essa é a minha música Ou seja A minha música tem um peso Tem um peso na história Daquelas pessoas Então isso me deixa muito feliz Me dá uma sensação De dever cumprido De saber que O que eu faço Acaba diretamente Não é nem diretamente É diretamente Abençoando Ajudando E são inúmeros testemunhos Eu não gosto muito De falar sobre isso Porque tem muita gente Que tem muito preconceito Com tatuagem Não com tatuagem Essas coisas Eu tenho algumas Tenho uma nas costas Uma cruz bem grande E esses dias Eu fui ver um luto Que tem até na capa De um disco E o que eu vejo De lutadores Com essa mesma tatuagem Que eles viram Que eu tenho fazendo E quando eles me mostram Eu fico feliz Eu falo Poxa É legal É um carinho É uma forma de brincar Parece que você fala Eu também sou dessa tribo Somos da mesma tribo Lu, mas você é muito versátil Na época da copa Você fez várias músicas Você fez várias músicas Inspiradas em grandes jogadores Eu achei isso muito interessante Também Como é que é essa Tua versatilidade Não ficar só no rap Assim O rap raiz Vamos dizer O rap é teu estilo Mas você varia Gosta dos temas E eu fui aprendendo Até com o próprio Cristo Com o Paulo Também Que fala pra você Ser uma pessoa flexível Maleável em alguns pontos Não abrir mão Dos seus pontos de vista Mas ser comunicativo Conversar E eu percebi Que poxa Futebol também É uma coisa legal Assim como MMA Falar pra diversos públicos Diversas vertentes E o hip hop tem isso Ele é uma música Que não é à toa Que o hip hop Nos últimos 20 anos É a música mainstream Assim Que crossover Que cruzou fronteiras Mesmo Que Conseguiu se manter No auge Claro Não que eu tô falando mal De algum outro estilo musical Não é nada disso Não, mas o hip hop É fortíssimo No mundo inteiro Porque ele começou usando jazz Depois ele usou A música eletrônica Depois ele usou Até a bossa nova Depois ele usou O rock Começou até com o rock No boom Que deu com o Randy MC O Harry Smith Aquela música Não me lembro o nome Mas foi um boom Falei Por que não fazer isso também Claro E aí Tanto na musicalidade Quanto no discurso E aí compus Pro Zé Roberto Zé Roberto Eu me lembro que Quando eu fiz esse disco Música de Guerra Em 2008 É Eu recebi uma ligação Um monte de zero Assim e tal Aí Um rapaz falando Olha Não sei o que Aqui é da Alemanha Não sei o que Não sei o que E eu queria que fizesse Uma música pra mim Eu só entendi isso Tá Porque eu tava na estrada Aí eu falei Olha eu não tô entendendo Eu tô na estrada Não sei o que Me liga de novo Passou meia hora O cara ligou Era o Zé Roberto Que até então Capitão da seleção Do Brasil Jogava no bar De Munique O seu disco chegou aqui E não sou eu Mas como vários Outros jogadores Escutam Você podia fazer Uma música pra mim Ah que demais Eu não Não sei fazer música Assim eu fiz Porque as pessoas Eu convivi Admiro a mesma Mas posso fazer Fiz pro Kaká Fiz pro Kaká E aí aconteceu De fazer a música Pro Zé pro Kaká Fiz uma Que eu cheguei A gravar o clipe E eu fui pra África Em 2010 Gravei um clipe lá Que a gente queria lançar Mas a seleção perdeu Tudo eu guardei as imagens Captei mais algumas aqui E ia lançar esse ano E graças a Deus Que eu não lancei Ainda bem Não foi só por isso Sabe por que também Fê Eu tive uma sensibilidade Eu conversei com vários amigos E falei Cara eu acho que não é o momento O Brasil tá vivendo um caos As pessoas tão matando Tão morrendo nas ruas Tão pondo fogo em ônibus Tão sabe Jornalista Tá morrendo Eu acho que Seria Talvez até insensível Da minha parte Você sentiu isso? Fazer alguma coisa assim E eu preferi não fazer Não colocar Não que Algumas pessoas fizeram E tudo Mas eu Da minha parte Eu achei que não era legal E E o O músico Ele é muito sensível E eu acho que Essa sensibilidade do músico Ela tem que ser muito Respeitada e seguida Porque É tua música E você tem que estar Completamente confortável Em cantar ela Em Porque não Na apresentação Você tá curtindo Aquilo também Sim Né Lu É diferente do cara Que faz só No comercial O músico vai viver Aquilo Principalmente O músico cristão São experiências de vida E tem que ter esse sentimento Muito afinado Exato E também foi uma coisa Assim que eu acredito Que Deus sempre me direcionou Muito Sabe Por mais que talvez Eu tivesse feito Algumas pessoas Poderiam falar Pô fez isso comercialmente É É uma coisa de gostar Como é que você convive com as críticas Ludo Esse pessoal que hoje vive na internet Se você posta uma foto Isso te abala Não te abala Você ignora Como é que você convive com elas Abalar não abala Mas é uma coisa triste Porque Se um dia a pessoa chegasse E falasse alguma coisa Que condiz Se a pessoa falasse Alguma coisa Para mim Coerente Você fez tal coisa Por exemplo Eu fui num show Maltratei alguém Não dei atenção para alguém Pô o cara foi lá E está expondo Eu vou falar Puxa é chato Mas é verdade Mas não é Eu nunca fiz isso Não Agora quando a pessoa Vai lá e fala Poxa você gravou uma música Falando de futebol Então eu sei Como é que você Gosta de MMA Ou então Sabe Às vezes até Uma coisa boba Assim De você Às vezes falar de um tênis Que eu gosto Uma coisa legal Tênis É Pô Estou sentando Pô cara Então como é que você acha Esse negócio Que a pessoa acha Que o músico Evangelho O cara tem que ser Eu acho um pouco De hipocrisia Sabe Às vezes o cara Vai assistir um show Secular E ele Paga caríssimo Para ver Um Paul McCartney Tudo bem que o cara É uma lenda na música Mas paga hiper caro E às vezes você tem Um show Você faz uma mega produção Você põe uma super luz Um super E aí tem gente Que começa às vezes Ah pô Mas por que E também não Incredibiliza Claro que nesses 25 anos Muita coisa mudou Não existe mais preconceito Mas ainda Nossa A diferença ainda É muito grande Né Eu acho que com essas pessoas A gente tem que Usar o mesmo método Que Deus usa com a gente Que é misericórdia Ótimo Né Porque olhar Porque olhar e falar Pô Não sabe o que tá falando Não sabe o que faz Por exemplo Eu sou um cara Que passei muita dificuldade Na vida Eu me lembro que Hoje eu posso comprar Hoje eu ganho Mas você batalhou demais Mas hoje eu ganho O que é que você usa Então assim Eu me lembro que o meu primeiro tênis Eu passei uma vergonha incrível Eu fui comprar na Babush Era uma loja Acho que ainda tem Era um Nike Eu paguei em 10 vezes parcelado um Nike E uma jaqueta de pele Que era moda Veludo com pele Por que você passou a vergonha Porque quando eu fui sair Porque os meninos da minha área Eles roubavam essas coisas E eu já trabalhava E quis comprar parcelado e tudo Então sempre teve aquele estereotipo Do negro pobre Que entra e rouba E quando eu fui sair O negócio apitou Ah o segurança me pegou Puts Na primeira compra da tua vida E a menina do caixa Tinha esquecido de tirar A tag O negócio né Depois beleza Tudo mais Ele não me pediu desculpa Não foi nada Simplesmente me enxotou Pra fora da loja Então as pessoas não entendem Que a gente passa Por uma série de dificuldades E que hoje Quando a gente trabalhou E pode comprar E as vezes por uma coisa boba Que nem o final do ano passado Eu passei quase dois meses Viajando com a minha esposa Pra Calê Pelos Estados Unidos A gente foi pra um monte de lugares Um monte de estado E o primeiro que eu cheguei Que eu fui pra assistir A luta do Anderson Silva Inclusive Você assistiu a luta de pé? Assisti lá ao vivo Como é que foi Vem de pé? Me deu ingressos Pra ficar lá O pessoal te curte muito Gosto bastante Como é que foi ver de perto? Foi chocante Foi triste Porque ele começou a gritar de dor Um grito na televisão Não sei se deu pra ouvir Mas dava pra ouvir ele gritando E o MGM é grande Pra caramba E dava pra ouvir ele gritando No final da luta No final da luta A gente saiu correndo Tava eu, o Minotauro Todo mundo A gente saiu correndo A ambulância pegou ele Ele foi levado de helicóptero Rapidamente pra outro lugar Então assim Foi muito triste Foi muito triste E depois Depois disso A primeira luta Ele perdeu Tomou aquele nocaute E na segunda Foi essa que ele quebrou A perna que eu tava Mas voltando ao assunto As pessoas falaram Pô, como você é um cristão Vai pra essa cidade cheia de pecado Pra essa cidade cheia de... Assim, Siri, né? É, tipo Eu falei Gente, mas eu não bebo Eu nunca fumei Eu nunca Bebei, eu bebi às vezes Mas nunca Fui um alcoólatra Aí ia com a molecada de embalo Mas bebei Eu nunca fumei um cigarro Nunca fumei maconha Nunca cheira de cocaína E outra, né? Paulo fala, né? Todas as coisas missãoistas E nem todas me convêm, né? O Lu Quais são os projetos Que você tem Fora lutar? Lutar Eu vou entender Interceder por você É, calma Fora luta Fora luta Pra não lutar Você vai interceder Pra eu não lutar Claro, né? Não, pô Você canta tão bem Pra que lutar? Você tem que interceder Pra eu ganhar, pô Vai que eu entrei lá E tomou um pouco Não, continua cantando Mas eu não vou parar Isso é uma coisa É, né? A música Você vê Eu assisto Bom, caras com 80 anos Tá lá cantando É, lutando Você não vê muito Escompoio Não vai dar pra lutar Até os 80 É a carreira linda Que Deus te deu A história linda Que Deus te deu Com a música Mas é claro Realiza os teus sonhos Que a gente tem que Quais são os teus próximos Projetos com a música? Ó Eu durante muitos anos Eu fui um Um músico Um artista Sei lá Até artista As pessoas não gostam Não gostam Você não pode falar artista Então Mas que seja Sei lá Um músico Sem dúvida você é Eu trabalhei de forma independente Nesses 20 anos Sempre chamou a atenção De muita gravadora Desde majors Que são gravadoras multinacionais Até selos menores Por que você nunca quis Sair do independente? Porque Deus foi muito bom comigo Eu sempre fui uma pessoa Muito convicta das coisas Muito centrado E quando eu fiz O meu primeiro álbum Não deu muito certo Eu ainda morava de favor Dormia no chão Na casa de um amigo meu E falei Poxa O que eu faço? Será que eu continuo nisso? Eu até pensava Poxa Será que Deus vai me dar Ideias pra fazer outros discos Depois disso que eu já lancei 14 Mas naquela época Era uma fase de transição Era uma fase difícil Só que Quando eu fiz o meu segundo álbum E falando isso Pra honra e glória de Deus E eu fico feliz De dizer isso também Pra honra e glória dele Por saber que eu tenho potencial Esse álbum foi eleito O melhor álbum de hip hop do Brasil Não é nem de música gospel Mas do Brasil Eu ganhei Eu lembro que Acho que foi o Caetano Veloso E a Daniela Merkel Que me entregaram o prêmio Que te premiaram Quer dizer Você saiu de Isso é legal Porque foi uma perseverança Se você tivesse parado ali Não No primeiro Isso nunca Isso nunca passou na minha mente De parar Nunca? Não Não Dormindo no chão Na casa dos outros Levando Eu punha CDs assim Pra vender Eu não tinha ideia De como vendia CD No primeiro CD Eu não tinha ideia Eu achava que era chegar Nas lojas E você vai lá e vende E eu enchia uns sacos De lixo preto Azul Pinha nas costas Pegava ônibus Ia pro Largo da Batata E oferecia Os caras davam risada Às vezes um O outro comprava Só que aí a coisa foi Indo, indo, indo E começaram a pedir Cem caixas Duzentas Daqui a pouco Cinco mil cópias E eu falava Pô E no meu primeiro No meu segundo álbum O que que aconteceu Eu tinha uma Eu tinha uma proposta Da trama Que era a gravadora Do filho da Elis Regina O João Marcelo Bosco Que era o marido da Eliana E ele falou pra mim Você falou Pô, por que que você Não assina um contrato comigo E na época Isso em 99 Eu falei Tava dormindo no chão E tudo E ele me ofereceu 150 mil reais Pra poder oferecer Pra assinar um contrato Uau Eu falei Puxa cara Era tentador Só que alguma coisa No meu coração Eu falava Não vai Não faz Beleza Eu lancei meu disco O segundo Independente A trama Que tava distribuindo Comprou acho que 10 mil peças E eu Na segunda semana Vendi sozinho No mercado gospel 20 mil Ou seja Deram 30 mil peças Deu mais que o valor Que ele queria E daí eu aprendi A negociar Aprendi a distribuir Sempre de forma independente E foi hino, hino, hino E a gente já passou Da marca de um milhão De cópias vendidas De forma independente Isso é demais Você tem outros artistas Não sei Eu tentei lançar Outros dois artistas No começo dos anos 2000 Em 2001 2002 Não foi tão legal Não deu tão certo Não foi uma experiência Tão boa E aí Você saiu com o teu selo Tá ótimo Aí eu fiquei com o meu Fiquei comigo mesmo E administrar a gente Já é difícil Imaginar outras pessoas Já é um ministério completo Porque tem tudo Lu E esse carinho Que você recebe De volta do público Os testemunhos Você falou Mas esse carinho Essa admiração Esse referencial Que você virou Para as gerações Como é que é receber Esse amor de volta? Meu Se eu falar pra você Que eu tenho sacos De ursinho de pelúcia Em casa Cartas de metro Aí o nego vai falar Pô, quem ganha Isso é Justin Bieber E tal Como que é o negão Nesse Mas é A galera tem esse carinho Tem E não é só Quem gosta de rap Como eu te falei É o pai É o filho Todo mundo foi alcançado Pela tua música Eu chego Às vezes em alguns lugares Eu encontro Às vezes delegados Que hoje são delegados Que na época eram delegados Que estavam se informando Porque teve uma época Que eu fazia muita palestra Na Cadepol E aí eu sentava Assim pra 60 Formandos Você sabe uma pessoa Que ficou impactada Com esse trabalho É o Raulzinho Filho do Raul Gil Ele falou Olha, um dia O pregador Lumi Pôs no carro Falei Vamos lá fazer uma visita E ele falou Vamos Eu fui O Raulzinho Assim, um cara Que tem demonstrado Sempre um carinho E respeito muito grande Para mim Pelo meu trabalho E aí E eu fui no presídio Você foi no presídio Com o pai dele Com o pai dele Com o seu Raul também Com o seu Raul A gente foi no presídio E aí ele falou Meu, aquele cara é incrível Eu falei Ele é mesmo É legal, né Eles tem um carinho Você vê É incrível Essas coisas Porque vai desde Da pessoa mais simples Até o policial Esses dias A pessoa que trabalhou Com mim Que tava de moto Foi levar alguma coisa E tal E tinha um comando E aí o policial O que você faz? Trabalha, trabalha Trabalha com o pregador Pode ir embora Ai, que demais Sabe Tipo, seu respeito Até onde chega Geralmente outros rap Eles falam Deve ser maluqueiro Esse cara que droga E tal Não, pode ir embora E vai De faixas etárias Quando a gente foi Só um testemunho Bem breve, né Nada que eu falo aqui É pra tipo Olha, olha pro Lu E ele tá sendo soberba Mas esses dias A gente gravou Um tempo atrás Gravou o encontro Com a Fátima Bernardes E tava o Anderson Silva E eu sempre fui curioso Eu falei Pô, como que eu chego Nesses programas Que eu não tenho Assessor de imprensa Não Como que eu chego Nesses lugares Aí eu fui perguntar Pra Fátima Falei, Fátima Quem que me indicou Pra estar aqui Meus filhos Eu falei, como assim Meus filhos Tá brincando É, meus filhos ouvem E ia estar o Anderson Perguntei pra eles O que que eles achavam O negócio Falaram, pô Leva o Lu Por cada das músicas E tal Que legal E ela falou Eu perguntei pro William Também e tal O William achou Legal prazer Interessante Aí o William Eu lembrei Que ela é casada Com o Bruno e tal Então você vê Como as coisas acontecem De uma maneira Bem simples Então você conta Com o carinho De todas as faixas Você nem imagina Onde está chegando E você recebe Esse carinho Imagina demais Deve ser teu combustível Tua força Tua inspiração também Eu choro com muita gente Eu dou risada Com muita gente Choro bastante também Que sou bem chorão Não parece Não parece E é maravilhoso Principalmente de crianças Quando eu chego Nos lugares As crianças vêm abraçar E eu acho bonitinho Crianças que eles decoram Até as falas Não é? Decora tudo Muito mais que adulto É muito bonitinho Eu tenho umas fotos em casa De crianças que geralmente Eles fazem festa De galinha pintadinha Ou de bem dez Não sei o que lá Tem um monte de fotos De crianças que fez foto temática Com o pregador Lu Eles põem pôster Que barato Põe no bolo Se veste Com o bonezinho Que coisa é mó barata É muito legal Que delícia Gente, hoje eu revi um amigo querido Um grande pregador mesmo Um grande artista Um grande músico E que tem sempre muitos projetos Tem impactado a vida de milhares de pessoas Com a sua música Com as suas letras Com a sua mensagem Pregador Lu Aqui na intimidade Dos de bem com a vida E ele também está no face Você pode lá curtir Pregador Lu No instagram Arroba Pregador Lu E no site Tem todas as informações www.setetaças Sem o cedilha .com.br Lu, obrigado por estar com a gente Aqui no de bem com a vida Eu sei que tua agenda É super lotada E você reservou um espaço Para a gente Eu fiquei muito feliz Mas para vocês Eu sempre vou ter um espaço Que bom Já me confirmaram na marcha de 2015 Exatamente Dia 4 de junho 4 de junho A gente vai estar lá Vai ser bênção Mais uma vez A gente vai poder impactar o Brasil Não só com música Mas acho que uma das coisas mais bonitas É o povo andando pela rua mesmo Dando aquele testemunho bonito Não tem uma ocorrência policial Assim, é incrível, né? Um evento que mobiliza milhões de pessoas E você ali não ter uma ocorrência Pelo contrário Parece que a cidade fica mais abençoada Depois daquilo, né? Então vou estar com vocês aí também E queria aproveitar rapidamente Para falar A gente estava falando desse lance De carreira Tudo Recentemente agora A gente Eu me senti abençoado Assinando um contrato novo Com a Universal Music Que vocês também estão lá na casa É mesmo? Você é parceiro de gravadora? Agora a gente é parceiro de gravadora Poxa vida E quero mandar um abraço muito especial Para o Éboli Que é o presidente da gravadora Entende muito de música É demais Eu conheci o Éboli há uns 10 anos atrás E ele conseguiu te convencer então Na verdade também Porque foram muito justos comigo E eu sempre peço isso para Deus Eu não quero ter mais lucro Eu quero que seja justo para os dois lados E eles me propuseram um acordo muito justo Ele, o Sérgio O Sérgio também Que é o presidente da editora O Falcão Faz a parte E agora uma pessoa Que eu não posso deixar de agradecer É a Renata Senísio Que tem um super coração Que é a executiva Que cuida da área Do Music Christian Então assim Estou muito feliz As pessoas que gostam de mim Podem esperar aí Música com o mesmo compromisso Só que com mais qualidade Com mais alcance Novas parcerias E vamos ver o que vai acontecer aí Né? 2015 promete Com certeza Promete, promete muita coisa boa Poxa, que boa notícia Aqui no De Vem Com a Vida Lu, não vou pedir para você cantar hoje Mas a gente vai encerrar essa conversa Assistindo O que a gente pode pedir aqui agora? Ó, a gente tem aqui na casa Tem Subindo a Montanha Tem Árvore de Bons Frutos Tem Já posso portar A que vocês quiserem colocar Eu vou ficar feliz Mas lançando esse disco novo Eu volto Posso Vou embater cartão aqui Dá um crachá para mim aí Vamos fechar aqui o lançamento Aqui no De Vem Com a Vida Fechado Então Qual que é que o pessoal está pedindo aí na produção? Bate pesadão, o pessoal quer ver, hein? Pode ser DVD ao vivo Pode colocar que maneira DVD ao vivo então aqui Com o Pregador Lu Esse foi o nosso quadro de intimidade Se você quiser rever a nossa entrevista toda Está aí também no YouTube De Vem Com a Vida TV Lu, um beijo para a Leia, para a família Amo vocês todos mesmo Vocês são grandes servos de Deus Que Deus continue abençoando vocês Enchendo vocês de muitas alegrias e conquistas Muito bom quando a gente vê as pessoas que a gente admira e ama Cada vez caminhando de glória em glória De vitória em vitória E a gente fica muito feliz de ver o sucesso na vida de vocês Em nome de Jesus Deus abençoe você também Sua família, seus filhos Cresçam como homem e mulher de Deus Cheios do Espírito Santo Seus pais também Sua família que sempre me tratou com muito carinho E todo mundo aqui da TV Desde os câmeras O pessoal que sempre sabe Cheguei lá em cima da Dona Yuri Já fez aquele lanche enorme para mim É muito legal As pessoas Porque são pessoas que Hoje sabem meu nome Mas quando eu vim aqui Ninguém sabia quem eu era Também já me chamavam pelo nome Já te tratavam bem Já me tratavam bem Obrigado Bem-vindo Bem-vindo A gente segue de Pregador Lu Daqui a pouquinho a gente volta Obrigado